Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Nessa terra desse jeito Já não sei viver Deixo tudo, deixo nada Só do tempo Eu não posso me livrar Ele corre para ter Meu dia de morrer Mas eu tiro do lamento Um novo canto Outra vida vai nascer Vou achar um novo amor Vou morrer só quando for Para jogar o meu braço no mundo Fazer meu outubro de homem Matar com amor esta dor Vou fazer deste chão Minha vida Meu peito é que era deserto O mundo já era assim Tanta gente no meu rumo Já não sei viver só Como um dia E é sem jeito Que eu vou contar Certa moça me falando Alegria De repente ressurgiu Minha história está contada Eu vou me despedir Vou me despedir Para o que eu estou Alegria De repente Alegria É sinto Em Que eu estou É sinto